Isso, bota bastante teclado, bastante não, mas... Ah, você tem um agudo, não tem eco, não é? A superflete, a voz é uma flete, ah, 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 Agudo e eco, agudo e eco, mas é feio. Já se tem um side aí. Canta uma música aqui pra vocês dançarem. Joga a voz aí, brother. Maravilha! Dá voz, mais voz! Olha a voz! Cante a voz da retorno. Esse papo tá grave, grave, de ímã grave. Não está vendo? Cadê o som? Onde está o som? Boa noite! Boa noite! Tá vendo? Valeu! Vai retorno! Vale tudo! Quando retorno é, falou, soteado! Valeu! Alô? Eu ouvi direito, joga agudo, seu Tiago Alô? Prazer estar com vocês aqui, dá retorno, seu Tiago, agudo Eu tenho que te avisei Pra não levar a série No nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe tudo bem Eu tenho que te avisei Sinto muito Eu tenho que te dizer Na época Na época Alvaros a gente grita Uma filha Alvaros a gente grita Alvaros a gente grita Alvaros a gente grita Sim Pensei Que aprendi Muito no seu país Porém no meu país Senti Porra Tudo que quis Claro, cara Todas as pessoas Isso, Sancharo Quando a luta Joga, é Lota e salva Isso, deixa a voz aí, Sancharo Que tristeza Eu que sempre sonhei Mas não acreditei Muito bem Joga, já vai Joga, muito Do passado Joga, muito Que tudo O inverno chegar Outra vez Mas desta vez Meu amor Joga, muito Sancharo Joga, muito A minha voz Sancharo Joga, muito Sancharo Carroquei por esse tempo Procurando nem lhe faz Faz o tempo fantástico E a polícia eu tiver que aguardar Jogador de Santiago Jogador de Santiago Companheiro aí Deixe a voz aí Quero parabenizar Parabenizar Joga retorno pra mim o Santiago Os grupos da bateria É muito grave o Santiago Deixa a voz aí Deixa a voz aí Deixa a voz aí Agora eu vou ler de guerra Agora eu vou ler de guerra Vê minha voz, vê minha voz, retorno Jogar um side field, cara Cantem, cantem, canta, porra Eu gostar, gostar, cantinho Eu tô muito no centro aí Joga eco Deixa o pessoal não te enche oeste da vontade, cara Deixa o pessoal não te enche oeste da vontade Vem de perto 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 Tira o reverbo Eu preciso Do mesmo ar Que na pele quero ter Se buscar o rebotar Vamos pelo dia amanhecer Obrigado pela voz Vou filosofar agora Essa é forte, hein? Por devagar, depois vocês vão mais forte A bateria tá fora Vou cantar a música aqui Dá uma retorno aqui, por favor Legal, retorno Aqui não tem minha voz Eu chico não tá com nada Bota retorno Da minha voz Nos deles que eles não ouvem como sempre Bota mais voz aqui Tira esse reverbo daqui Tira o reverbo Tira o rame Tira o rame Assim dá, né? Um rame é difícil, né? Joga mais agudinho Isso, retorno aqui, ô Chico Vou cantar uma música aqui É que eu não tô me ouvindo Alô, ô Chico Eu não tô me ouvindo Chico Não tem retorno nenhum aqui Desligaram o retorno aqui A chuvinha Eu não tenho retorno, Chico A chuva não é problema O problema é o retorno Eu não tenho retorno Desligou tudo aqui É, ligou agora Enfia direitinho Enfia direitinho Enfia com mais carinho, cara Enfia direitinho Tá certo? Legal Não, dá mais retorno Chico Alô, Chico Dá retorno, por favor Manda ele dar aqui Tem retorno aqui Nada do que foi, será Joga, Chico Joga, retorno, Chico Tá bem comigo, você Vê esse baixo aí A retorno, Chico Melhor assim Alço canadense Demais pra mim Retorno, Chico Retorno nenhum Fundo Fiz me perder Alô, Chico Não tem mais É, ligou agora Aqui todinha, Chico Prazer estar com vocês aqui Rapaz do som Vamos dar uma budinha a mais No retorno Que eu tenho certeza Não, rapaz do som Vamos dar mais um agudo E mais um retorno Legal Vamos dar uma vozinha aqui Olha Uma vozinha Ah Mano side Retorno Agudo Eco Vou cantar uma música aqui Que o rapaz do som Vai jogar um agudo Um eco Um retorno Pra mim Que eu sei que ele é um cara legal Deu uma fitinha pra ele Então ele vai jogar um agudinho Um eco Retorno agora Boa tarde Boa tarde Ainda bem que eu vim pra passar o som Se eu não viesse pra passar o som Ficaria muito ruim Antes de mais nada Por favor Bota agudo no bumbo Meu filho Alô Agudo é o retorno Chocolate Agudo Agudo retorno é Chocolate Agudo retorno é Chocolate Eu só quero chocolate Médio, médio Grave e agudo Aula de mixagem Aula sobre como você atuar no palco E ele pra tirar o som É o seguinte Ele arranca o som mesmo Então a gente tá nessa onda aqui Legal Jogar muda o retorno é Gostaria de dedicar essa música E especialmente No rapaz do som Você me demotiu Melô do último a saber Aconteceu Da voz Mas é o dia da vez No rapaz do santo rei Alô do retorno é Eu e você O carretudo da sala Tudo bem Alô do retorno é Alô da luz Solta a luz Meu filho O da luz Tá sempre dançando Alô da luz O midi tá baixo, o midi tá baixo Ah! Tch-tch-tch 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 Pega o agudinho Tira a presença da voz Você ligou o reverber E tirou a presença da voz todinha Ah! Vê a voz pra mim aqui Agora tá muito eco Muito reverberber Muito demais Bota mais aqui Sem o reverberber Uma porradinha só No agudo Nas altas O eco é nas altas Ah! Tch-tch-tch Cinquenta... Ah! Essa entrevista tá demais, né? Vou falar mais alto, posso, senão eu não escuto, né? É que eu tô meio surdo, sabe? Depois de cinquenta, aquela idade do condor, sabe? Condor aqui, condor ali, no outro. Esse é o pessoal da Macau, o pessoal que faz esse som maravilhoso, caro pra caralho, viu? Mas, bom... Engraçado... Às vezes a gente sabe... Que violinha do dedo, hein? Que violinha, né? Valeu a pena pagar vinte ou até antes, pra cada um, mais ensaio e tudo. Reajuste trimestral, paipó de brincadeira. Qual o prazer? Alguém melhor do que você. Quem canta essas males espanta, canta vocês! Roldão, João Agudo, Roldão Agudo, Cabe, médio, retorno, eco, sai de tudo, é? Roldão, Agudo, Agudo, Roldão, eco, sai de, sai de tudo, tudo, pra cima e também tem de cima. Leva, Leva! Leva, Leva, Leva! Agora então... Por esse saudade. Parece que tá pensando, né? Obrigado.